A Polícia Civil, através do DENARC, Divisão de Narcóticos, Núcleo Regional de Pato Branco, apreendeu na tarde de ontem mais de 17 quilos de cocaína. Segundo a delegada Franciella Alberton, que recebeu a TV Sudoeste na manhã de hoje, na sede do DENARC, a droga estava no tanque de combustível de um veículo Fiat IDEA. Abordamos esse veículo durante a entrevista com o condutor. Foi percebido ali um extremo nervosismo do condutor, a história dele havia muita contradição, os dados não batiam, checados os dados que ele estava fornecendo para a equipe com os dados de inteligência, a gente confirmou que a versão dele era falsa. Então resolvemos realizar uma vistoria mais minuciosa no veículo. Durante a vistoria, foram constatados sinais de que o tanque de combustível havia sido recentemente mexido e decidimos por abrir esse compartimento. Nesse compartimento, dentro do tanque, foram encontrados os 16 tabletes que, após a abertura, se constatou tratar-se de cocaína. O motorista, um homem de 44 anos, foi preso em flagrante, o veículo apreendido. Os tabletes de cocaína estavam envoltos em balões para evitar contato com o combustível. A droga apreendida está avaliada em mais de 800 mil reais.